E aí, tudo bem? Eu sou o Elton Orvat, fundador da Biconte e da Assessorando Company do Brasil. E hoje eu quero dar um recado muito legal para você, empreendedor, nesse início de ano. 40% hoje das empresas abertas no Brasil não sobrevivem ao primeiro ano de sua existência. 80% não sobrevivem aos primeiros 5 anos de existência. E 96% não sobrevivem aos primeiros 10 anos de existência. Desses 4%, apenas 2% prosperam e multiplicam o seu crescimento exponencialmente. Diante desse cenário, hoje vem a dica mais importante desse vídeo, que é você ter metas. É importante ter metas para que o seu negócio cresça e prospere. E hoje eu vou falar sobre dois tipos de metas e qual é aquela principal que vai fazer o seu negócio crescer. Primeira meta é a meta fixa, é aquela meta que você crava um resultado. Um exemplo, quanto que eu vou vender no próximo ano, quanto que eu vou ter de despesa, quantos funcionários eu vou ter. Isso nós chamamos de meta fixa. E a meta dinâmica, que é aquela que vai fazer com que a sua meta fixa realmente aconteça. Vou dar um exemplo bem prático aqui. A quantidade de ligações que a sua equipe comercial tem que executar, a quantidade de visitas ali ao número de clientes, a quantidade de leads prospectados ali no seu dia a dia. Tudo isso vai fazer com que a sua meta fixa aconteça. O acompanhamento das metas fixas e dinâmicas ali de forma recorrente no seu negócio vai trazer o sucesso que você tanto almeja. Empreenda e viva o seu legado!